O X. 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 Por causa dessa maluca, meu carro bicho agora tem cheiro de sexo. Só foda louca, luz da lua, o que o X. 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 Que bota sozinha as vezes, traz a famidinha Que bota sozinha as vezes, traz a famidinha Que o carro não tem porta-luva E bota calzinha, que xera com a coroa Xera com a novinha, que fode no pelo Traga com a camisinha Que bota sozinha as vezes, traz a famidinha A danada americano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomã, nos carro louco E apartamento, a balada é que nós toca, só com risco violenta Fazem cifros e nauclose, no carnaval na duplométrica Hoje a gente não quer saber, quer peão Coloca a tampa, troca o papo, mas cê pode falar se não tá bom Faça o meu ignorador, sempre por satané Mas se ela queira, ela vai tomar mesmo Sem coisa, se vai tomar, vai tomar mesmo Mapa de vida pra fazer E ela, menino, mais Sai da frente, é que não é medo Pode buscar pra trás Mapa de vida pra fazer E ela, menino, mais DJ sorriso e amar Taca, 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 piquitia Taca, 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 taca Legenda Adriana Zanotto